Calou! Oh! 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 Calou! Aé! A seleção do povo é o brito de guerra só Vamos, calou! Vamos, calou! Ser campeão a caloura é calou! Oh! Oh! Calou! Oh! Oh! Calou! E aí, a punho da seleção do povo é o brito de guerra só Vamos, calou! Vamos, calou! Ser campeão a caloura é calou!